Ela é minha menina E eu sou o menino dela E eu sou o amor todinho dela Ele estava preso, mas as canções estavam furais A Tropicália era uma espécie de ilha Era uma espécie de território idealizado Era uma espécie de utopia O nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe E o tropicalismo não existe mais como um movimento Você precisa saber da margarina, da gasolina Isso parecia uma tolice, não é? Isso era uma puta malandragem Da gasolina Você precisa saber de mim Baby Uma ditadura, pensar é crime Quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os rostros do ar Qual é a cola que segura isso tudo? Viva a banja A felicidade do homem É uma felicidade guerreira E viva a rapaziada Aliás, eu já enchi o saco desse papo de tropicalismo, sabe? Portanto, para ele, eu gostaria que tu explicasse o que é o tropicalismo Que coisa é fricou coisa E eu gosto, tipo Que coisa é fricou coisa Eu até a papua E eu sei lo que chamou Vamos lá Em tabla Viva a banja Ou seja, eu sei é o capitalismo Ou seja, eu sei é o que é oeen Que coisa é fricou coisa Obrigado.